Pegamos um atalho em uma estrada de terra, a água do carro ferveu, aí a gente teve que parar para esfriar a água E aproveitar também para admirar a paisagem, os bambus, fazer um xixi básico também Estamos aqui em Lindóia, olha o trânsito indo para a Água de Lindóia, que é o nosso destino Olá amigos, acabei de chegar em São Paulo, Estado de São Paulo Eu vim hoje aqui para uma cidade que é Águas de Lindóia Encontro Brasileiro de Altos Antigos, Águas de Lindóia em São Paulo É o encontro, é o maior encontro da América Latina Vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês Olha minha galera, esse meu amigo aqui que é o futuro ganhador do Big Brother 2023 A Via Via Lilia, o amor, viemos todos aqui para o Festival de Alto de Lindóia Águas de Lindóia Está tudo para vocês que tem aqui Aqui tem carros antiguíssimos, super valiosos, carros mais baratos, peças de carros E não sei né, vou descobrir junto com vocês o que tem aqui Então vem comigo, que é diversão Uh, tudo é livre, viu pessoal Olha essa rua, bonita né Tem uns carrinhos já aqui no meio do caminho Muita gente Olha a Brasília Olha a frente Olha isso Tem uma prancha ali em cima, uma canequinha Toda, tipo, enferrujada mesmo de filme de terror A frente, que bonito Aqui a gente está descendo a rua agora Tem muitas lojas E está bem movimentado Vocês conseguem ver o tanto de gente que já está ali para cima Só bora, vamos dar coragem, Fadi Ai meu Deus Sem, sem máscara, sem Covid, né Vamos curtir Outros prédios assim, monumentos diferentes, bonito Olha o tanto de gente Vocês estão preparados? Eu estou super ansiosa já para ver os carros Ainda mal chegou Olha esse carro Olha isso Que lindo Que carro é esse? Ai, nem sei ler o que está escrito ali Mas é isso Muito lindo Mano Olha esse carro Ego Olha a placa Ego Vídeo aqui do festival Acho que vai ser um vídeo de duas horas Olha para esses caminhões Olha esse caminhão Tipo, batoneira Olha esse outro caminhãozinho É, agora acho que a gente está chegando aqui Numa sessão de caminhõezinhos Olha esse caminhão Esse caminhão Tem até uma miniatura Que fofinho Olha Essa acho que é a sessão dos caminhões Olha esse caminhãozinho Olha esse caminhãozinho aqui Olha Muito lindo Olha esse carro Não Não, olha esse negócio aqui Nem sei o que é isso Uma motinha Parece que está tipo Com o farol do Fusca Sei lá Pega tipo aquela parte do Fusca E virou uma motinha Olha que louco Olha lá Várias motinhas Olha isso Olha esse carrinho Gente, isso tudo funciona Viu Olha isso Ânibus Que bonitinho Olha Tem esse caminhãozinho Tipo de bombeiros Esse outro Olha Tipo uma Scania Que é lá na frente da Scania É muito chique Que linda Olha Olha esses detalhes Olha essas rodas Olha lá em cima É um zero quilômetro Olha lá Ainda está no plástico Quem quiser comprar Olha Olha que lindo Olha Aqui tem umas lojinhas de óculos Essa loja aqui está escrito Kombi Ah, é tipo peças Olha Olha o carro que está Tipo de loja de peças Aqui também Ah Daqui é o nosso Dois carros Como é que fala Agora não lembro Não Mas Estão vendo Esse bonde turístico Está a passar aqui no meio Ai que fofo Tipo aqueles bem antigos mesmo Olha Anos 45, 50 Ah, são dois Será que a gente não pode subir E ir lá em cima, não? É Está muito lindo Muito bem conservado Olha os bonitinhos Dá para ver Ai Lindo Várias lojas Essa aqui eu acho que é de boia Não sei direito Coisas antigas Tem várias lojas vendendo as coisas Assim, ó Peças Aí tem várias lojas de peças de carro Olha Aqui já tem a exposição de alguns carros Olha esse fusquinho vermelho Olha aquele carro branquinho ali atrás Que lindo Ui, quase cai no buraco Esse carrinho Olha Quem quiser comprar 185 mil Olha esse 125 mil esse, ó Branquinho Olha essa Tipo furreca Mercedes 79 mil esse Qual que é o ano será, hein? Esse Porsche O Jeep Esse vídeo ia ficar longo Olha para esse carro Olha o brilho Olha essas rodas Para quem gosta, ó Meu Deus Só nesse Maverick Olha isso, gente Olha isso Essa motica É tipo a frente da Fusca Olha Esse hotel Hotel Monte Real É um resort É um resort, né? Olha isso Que tamanho Chega Nossa, olha esse carro Olha isso Que bonitinho Olha Tem mais quatro Tem mais quatro No lugar Aqui antes Para mais Descendo Bora Para 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 Tudo Para Esse carro Verde Olha Isso Opala Para quem Entende Motor Olha Olha Esse motor Carro bonito Carro bonito Olha Muito top Os banheirinhos Tem aqui, ó Barraquinha A gente está aqui Na área de alimentação Bolinho de bacalhau Vinho de... Chope de vinho Olha Legal Que área de alimentação Vou experimentar Deixa eu experimentar Olha isso A gente está à noite Tem coisas que dá para ver, né? Tem um lago Olha Amanhã de dia Eu mostro melhor para vocês Olha esse carro aqui Eu não sei nome de carro nenhum, né? Mas Olha que lindo Olha isso Olha isso Ali naquela parte Tem um montão de fusca Olha isso Tem outro fusquinho aqui Vermelhinho Olha esse carro azul Que lindo Olha esse carro azul Parece Tommy Hilfiger A placa Olha esse carro Que chique Que lindo Que maravilhoso Olha o lago, gente Está tudo tarado aqui perto do lago Nossa, é muito lindo esse lugar, viu? Olha essa caminhonete Aranjada Olha essa Olha essa Essa Mercedes Olha essa Olha essa Está top Também, né? Mercedes Olha esse carro aqui Todo azulzinho Bonitinho também, né? Nossa, eu vou ficar só assim Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha esse Tem muito carro top aqui Sério Eu estou encantada com esse lado Olha o carrinho do Mr. Bing Ai, mano Olha isso Tão pequenininho Será que está à venda? Vamos ver ali Não, não sei Esse povo saiu aqui Lá do Piauí Vieram para a Água de Lindóia Feça-feira Feça-festival Nossa, esse carro Parece o carro do Mel É imenso Nossa, a senhora É muito rock and roll É muito rock and roll Tchau, tchau. Tchau, tchau.